Oi, gente! Tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês a fazer esse colar de crochê com fio de malha. Na verdade, você pode usar o fio que você quiser nessa técnica que eu vou te ensinar. É um ponto só super bonito. Vou te ensinar como colocar esses acabamentos metálicos aqui. E essa é uma ótima ideia de lembrancinha de final de ano também, ou até mesmo um mimo pra você enviar pras suas clientes junto com o pedido de uma bolsa, por exemplo. Tem tudo a ver e tenho certeza que ela vai amar. Se você é novo aqui no canal, eu queria te pedir pra se gostar desse vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo, que é super importante. Assim, o YouTube entrega esse vídeo pra mais pessoas e a gente alcança cada vez mais gente pra fazer crochê. Então, bora lá pra nossa aula! Bem, pessoal, pra fazer o nosso cordão é muito fácil. Vocês só vão precisar de um pouquinho de fio de malha, pode ser o que você tiver por aí, ou qualquer fio que você tenha. O fio de malha vai deixar um pouquinho mais volumoso, mais vistoso. Mas pode usar um fio náutico, um fio de poliéster, uma fita de malha, o que você preferir. Um pouquinho de fio de malha. Pra colocar esses acabamentos metálicos aqui, pra incrementar ainda mais a peça, agregar mais valor, eu tô usando essas ponteiras metálicas. São lá da casa de palha acessórios. Tô usando quatro pra colocar duas aqui no acabamento e duas na pontinha pra ficar bem bonito. E o fechamento a pessoa faz dando um lacinho mesmo. Tô usando uma agulha compatível pro meu fio, pra deixar o ponto não muito apertado. Essa daqui é uma 7 milímetros. O fio é de 36 milímetros, tá? As cores. Esse daqui é o caramelo e esse é o verde maçã. Além disso, vou usar uma tesoura e uma agulha de tapeçaria pra ajudar a passar o fio aqui nos buraquinhos das ponteiras. Só isso. Então, vamos lá. Pra começar, eu recomendo que você deixe um pedaço do seu fio de aproximadamente 30 centímetros. Pode ser um pouco mais. Isso é pra dar margem pra pessoa dar o lacinho e passar pelo pescoço dela. Então, vou deixar aqui a minha margem e a gente vai iniciar depois nessa ponta. Pra iniciar, a gente vai fazer um nó corrediço e duas correntinhas. Só que esse nó corrediço é muito importante que fique bem soltinho, tá? Porque a gente vai precisar usar ele. Então, laço o seu fio, giro a agulha pra fazer o nó corrediço. Iniciei o trabalho e deixo ele assim, ó, bem solto. Sobe duas correntinhas. E aqui a gente vai laçar pegando a alcinha de trás da correntinha. Então, a gente vai pular a primeira. Vamos pegar a alcinha de trás da segunda e esse tracinho aqui que ficou do nó corrediço mais soltinho. Como eu vou fazer isso? Introduzo a minha agulha mirando aqui no centro do ponto, pegando a alcinha de trás, laço o meu fio, trago aqui pra frente. Dou uma alturinha. É importante dar essa alturinha. Venho aqui com a minha agulha nesse buraquinho, pegando esse traço do nó corrediço, laço e dou uma alturinha novamente. O começo é diferente do resto do trabalho, então, presta bastante atenção aqui. Ficou com as três laçadas na agulha. O que a gente vai fazer agora é laçar e fechar de dois em dois. Então, três laçadinhas. Eu vou laçar, trago essa laçadinha por dentro das duas primeiras. Então, tirei duas. Vou ficar com duas. Laço e tiro duas novamente. Pronto. Aqui eu gosto de já puxar, ó, aperta aqui, já puxa a pontinha do fio pra ajustar melhor. E agora, sempre que a gente fizer o ponto, a gente vai virar o nosso trabalho. Então, fiz aqui o ponto, vou virar e faço novamente. Pra esse momento aqui, eu vou pegar bem esse tracinho, ó, que tá sobrando, tá vendo? Ele tá mais aqui por cima. Então, vou introduzir minha agulha, vindo nesse sentido e pegando essa alcinha aqui pela frente. Laço meu fio, dou uma altura, já posso laçar e fechar esses dois. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vira sempre pro mesmo lado. Agora, parece que tá estranho, mas já vai fazer sentido. Virou o trabalho e, a partir de agora, a gente sempre vai observar esses dois tracinhos que sempre vão ficar desse lado. Sempre. Assim que você virar o trabalho. Tem esses dois tracinhos, a gente vem com a agulha nesse sentido, ó, pegando eles por baixo. Então, um, dois. Peguei os dois tracinhos, laço o meu fio e passo por dentro deles. Dou uma alturinha, ó, já tá vendo o desenho se formar aqui? Dei uma alturinha, laço, tiro os dois. Viro o meu trabalho, aqui os dois tracinhos de novo, ó, um, dois. Venho aqui de lado e passo a minha agulha por baixo dos dois. Laço, venho por baixo dos dois, dou uma alturinha e fecho todo mundo junto. Tá vendo o desenho se formar? Viro o trabalho, sempre pro mesmo lado pra te facilitar. Acho os dois tracinhos, introduzo a minha agulha, laço, tiro todo mundo junto, laço e tiro dois. Virou o trabalho. Acho os dois tracinhos, laço, dou a alturinha, laço e tiro dois. E assim a gente vai. Então, vendo aqui o desenho se formar, aqui no começo vai ficar diferente, mas depois vai ficar tudo igualzinho. Então, aqui você vai fazendo o quanto você quiser. Minha recomendação pra ficar um tamanho legal é que você faça pelo menos 20cm dessa trama. Então, eu vou fazendo aqui até dar mais ou menos isso. Então, virou o trabalho, introduz a agulha nos tracinhos. Laçou, laçou aqui por dentro. Ficou com duas laçadas na agulha, laçou, tirou os dois. Virou e assim a gente vai até o tanto que você quiser. Fiz aqui aproximadamente 20cm da minha trama. Olha que legal que ela fica. Agora a gente consegue ver o padrão dela, né? Fica muito bacana. Então, fiz aqui pra fechar, pra fazer o arremate, o que eu gosto de fazer. Fiquei com duas laçadas na agulha, laço, passo por dentro de todo mundo e aqui eu vou ficar com uma só. Gosto de fechar com uma correntinha. E aqui eu aperto ela desse jeitinho. Vou mais uma vez medir aqui uns 30cm de fio pra ter uma margem boa, pra fazer o acabamento, pra pessoa conseguir dar lacinho. Corto meu fio, tiro a minha agulha aqui e solto essa pontinha. Soltou. Você dá uma puxadinha pra ajustar e aqui a gente vai fazer o nosso acabamento. Como é que a gente vai fazer o acabamento? Primeiro eu vou pegar duas pontinhas, duas ponteiras, a minha agulha de tapeçaria e vou passar pra fazer o acabamento aqui. Percebam, a ponteirinha ela tem esse lado mais arredondado, que tem o acabamentinho e o outro aberto. Aqui eu quero que o lado aberto fique, ó, por cima do nozinho. Então, o lado arredondado vai ficar virado pra ponta. Por isso eu vou entrar com essa pontinha assim, nesse sentido. Coloco a agulha dentro do fio. E venho, então, introduzindo a agulha aqui da parte maior pra menor. Passou aqui. Ajusto. E o que eu gosto de fazer é um nozinho pra deixar bem preso no lugar. Então, nozinho normal, sem segredo nenhum. Bem apertadinho aqui, bem justinho. Ó, desse jeito. Vou fazer dos dois lados. Prontinho, feito aqui dos dois lados. Você pode ir moldando, ó, o seu colar pra ficar mais nesse desenho circular. E agora a gente vai colocar as pontas. Então, eu vou decidir aqui mais ou menos o tamanho que eu quero. Quero tentar deixar os dois parecidos. Ó, vai medindo. Já vou cortar aqui pra ficar mais ou menos igual. E aqui na ponta, eu preciso que a boca maior fique pra fora, pro nozinho prender aqui. Então, eu vou passar do lado oposto. Introduzindo a minha agulha pro lado arredondado e saindo aqui. Passei. Venho aqui na pontinha, bem na pontinha. E vou dar um nozinho. Deu esse nozinho. Você pode cortar bem rente. Porque a ideia dessa boca mais larga ficar pra cá, é que o nozinho vai ficar totalmente escondido dentro da ponteira. Essa é a ideia do acabamento. Então, repete do outro lado. E tá pronto o seu colar. Agora é só fazer o seu lacinho aqui, usar, dar de presente, enfim. Esse foi o nosso tutorial de colar de crochê. E essa daqui é uma das mágicas do crochê. A gente pode adaptar algo que a gente aprendeu pra fazer várias outras coisas. Então, eu quero te dar uma ideia. Esse colar aqui pode virar, por exemplo, uma alça de bolsa. Vai ficar maravilhosa. Pode ser uma alça comprida, tirar colo. Ou uma alça menor de mão. Então, quando você entende como o crochê funciona, como adaptar. Você consegue fazer várias coisas com o mesmo conhecimento que você aprendeu. E é isso que eu ensino lá no meu curso Manual do Crochê. Como entender como o crochê funciona de verdade. Porque se você ainda não sabe fazer adaptações, se você não consegue entender como usar uma receita que você aprendeu de várias formas, é porque você ainda não aprendeu o crochê de verdade. Tem muito mais por aí um universo de possibilidades que eu quero te convidar a conhecer. Então, se você se interessa por esse assunto, se você gostou da minha forma de ensinar, Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link da página do meu curso, manualdocrochê.com.br Lá tem todas as informações. Eu espero muito te ver lá como a minha aluna. Um beijo e até a próxima!